Não quero mais viver nesse mundo Já abri mão de tudo Morrer pra mim é lucro Porque viver em Cristo é tudo Não quero mais viver nesse mundo Já abri mão de tudo Morrer pra mim é lucro Porque viver em Cristo é tudo Derramou sua vida por mim Pra que hoje eu pudesse viver Me ensinou o caminho da luz Como eu posso te agradecer Antes eu era cego, perito em mim mesmo Mas a minha visão ele abriu Já não tenho medo, sinto ele aqui Posso tudo agora, sou feliz Hoje eu te chamo de pai Não vivo no passado mais Caminho sem olhar pra trás Vivendo na graça e na paz Vivendo chamado Sofrer por amor Eu me sinto amado Hoje filho sou Não quero mais viver nesse mundo Já abri mão de tudo Morrer pra mim é lucro Porque viver pra mim é tudo Não quero mais viver nesse mundo Já abri mão de tudo Já abri mão de tudo Morrer pra mim é lucro Porque viver pra mim é tudo Não quero mais viver nesse mundo offs da household Não quero mais viver em Cristo Sempre tem detalhes em Cristo Acho que eu desco Agora Sensante Iya analytics Obrigado.